E agora eu estou recebendo a minha queridíssima Sabrina Teixeira. Oi, Sá, tudo bem? Se recuperando de uma gripe? Uma gripe que me pegou de jeito, gente. Até a voz, já tem a voz grossa agora, piorou. Ah, mas já tá boa, né? Não dá nem pra parecer, viu Fabrício? Já tá boa, mas eu vi sábado que ela não tava boa mesmo. O que uma maquiagem não faz, né, gente? Quem me viu ontem, hoje de manhã, não acredita. Ô, Sá, antes da gente falar sobre os cabelos para as mulheres plus size, eu quero mostrar o antes e depois da ganhadora do sorteio da semana passada, que é a Márcia. Você fez um corte de franjinha, né? Sim, a gente fez um corte sem tirar muito comprimento, só dando uma leveza nas pontas. E a gente fez uma franja um pouco mais desfiadinha pra ela usar de lado. Olha a diferença que dá no rosto, gente. Usar o cabelo dividido no meio, reto, e só jogar ele pro lado. Ficou linda, Márcia. Um beijo pra você. Eu vi a Márcia pessoalmente lá. Ah, achei que valorizou até a cor do cabelo, esse corte aí com esse repicadinho, né? Ficou bem bacana. E hoje a gente vai falar... Ah, tem sorteio hoje também? Tem sorteio. Gente, hoje o sorteio vai ser um corte com análise de visagismo, uma hidratação e manicure. Então vai lá, ó. Uma pessoa só vai ganhar, né? Uma pessoa só. Tudo isso, gente. Um corte com análise de visagismo, que você sabe que isso faz toda a diferença, assim, no look da pessoa. Uma hidratação nos cabelos e manicure. Manicure. Ai, que delícia. Como completo. Vai sair de lá toda repaginada. Então, manda lá no nosso Instagram, arroba tarobacidade londrina. Você já está concorrendo. No final do programa, a gente fala quem foi a ganhadora. Tá bom? Agora... Deixa eu mandar um beijo, gente. Beijo. Primeiro, eu quero mandar um beijo pra Dona Francisca, chará do Francisco, do meu filhinho. Que é a mãe da Rosângela. A Paty já mandou parabéns pra ela, mas eu também quero mandar. Dona Francisca, um beijo. Feliz aniversário. Que Deus abençoe imensamente a vida da senhora. E pra Bruna, minha cliente, que não perde o programa. Bruna, tô morrendo de saudade de você, viu? Espero você loguinho lá. Esse programa está dedicado à Dona Francisca. E um beijo pra você também, Bruna. Então vamos falar de cortes de cabelo pras mulheres plus size. E aí, pode ser cumprido? Pode ser... Esse é um antes e depois? Não, é vários... Não é a mesma, né? Elas são parecidas, mas não é a mesma. Ah, tá. É uma de cabelo mais longa. É mesmo. Mas eu coloquei essa foto pra gente olhar um pouquinho a diferença de... Elas têm o rosto bem parecidos, tá? Mas como que às vezes a pessoa pensa assim? O corte curto vai deixar o meu rosto muito maior do que ele é, ou muito redondo, né? E não é. Olha a diferença. Como que você consegue harmonizar o corte com o estilo do rosto. Uma coisa que eu sempre falo, 99% das mulheres que fazem análise de visagismo, quando chega no salão, pergunta qual formato você acha que é o seu rosto? Redondo. E não é. Todo mundo fala com o rosto redondo. E não é. Marcela, pode falar no microfone. Que coisa interessante. É, e não é. Porque a gente tem as medidas, a gente tem o nascimento do cabelo, e isso tudo influencia. E aí, a pessoa acha que ela tem um rosto redondo, que ela não pode ter o cabelo curto, ou que ela tem que ter o cabelo comprido pra disfarçar, e não é. Uma coisa muito legal, até na Marcela, o cabelo ondulado, um cabelo com volume, ele disfarça a bochechinha, a papada. Se você usa o cabelo muito liso, dividido no meio, o que vai acontecer? Seu rosto não tem moldura. Vai gritar ali a bochecha, a papada, e não vai disfarçar. A Marcela sempre teve cabelo mais longo assim, ou já teve curto, Marcela? Curtinho assim, não. Esse aqui é o meu... Um pouquinho mais curto que isso, eu já tive. Aham, mas tem uns dois meses que eu cortei, ele tava bem comprido. Você sente diferença quando você usa ele liso, e quando você usa ele ondulado? Sinto, principalmente quando ele tá preso, né? Que daí destaca mais o rosto, né? Dá essa sensação. Dá a sensação que o rosto é maior, né? Vamos lá, esse é antes e depois? Não, também. Esse é um antes e depois, da mesma pessoa. Ó, pra você ver, mesmo tendo uma franja, olha como ela fica com a bochechinha em evidência. É verdade. O cabelo comprido, mesmo tendo a franja, a bochecha grita. Olha ele repicado. E engraçado que ele ficou mais curto, né? E ele ficou mais bonito, assim. E o rosto dela não parece ser... Que ela é um pouquinho cheinha, que ela é uma pessoa um pouquinho acima do peso, de repente, né? Porque tem pessoas que têm estrutura do corpo já grandona. Não precisa ser, ah, é uma pessoa que tá acima do peso. Não, tem pessoas que têm uma estrutura que já é um pouco maior, tem o formato do rosto um pouquinho maior, tem gente que, mesmo estando bem magrinho, é bochechudinho. Então, essas coisas fazem bastante diferença. Legal, deu uma valorizada mesmo. E o próximo? Olha esse. Nossa, ficou modernésima. Super moderno. E olha que legal essa imagem, ó. É a mesma pessoa, a mesma roupa. O que ela fez? Ela repicou o cabelo. Olha a papada no cabelo comprido. É verdade. Olha no cabelo curto. Disfarçou, né? Praticamente some. E a franjinha, né? E a franjinha. Que legal. Por quê? Porque daí ela coloca uma moldura no rosto, que o cabelo chama mais atenção do que o rosto. Ficou lindo. Ficou bem bonito. E fora que deu esse visual bem atual, assim, de uma mulher mais moderna e tudo, né? Gostei. Ah, e a próxima? Ah, essa aqui é a maravilhosa, a Fabiana Carla. Sim, ela é linda e ela sempre muda o cabelo também. Mas ó, pra você ver, um cabelo reto, né? Um cabelo bonito, mas um cabelo reto. Ela tem um volume de cabelo, ela tem bastante cabelo. E volta e meia ela tá com esse cabelo ondulado. Eu peguei uma foto dela com o cabelo liso pra gente mostrar isso. Lógico, ela tá toda produzida, mas você vê que... Quando você olha pra foto, o que você vê primeiro? Ah, eu vejo o cabelo. O rosto, é que a gente tá falando... A gente tá falando de cabelo. Do cabelo, mas quando você bate o olho na pessoa, você vê primeiro o quê? O rosto. Quando você bate o olho na outra foto, o que que te chama a atenção primeiro? O cabelo. Por quê? Porque ele é um cabelo que tá despojado, ele é um cabelo que tá iluminado. Tem alguma coisa a ver com cor também, assim? Sim, a cor, ela vulga muito na hora de valorizar. Se você tá com uma cor que desvaloriza você, o cabelo ele apaga. Agora, se você tá com uma cor que te valoriza, ele te ilumina. E o que que acontece? Quando a gente tem alguma imperfeição que a gente... Isso independente, tá? De tá acima do peso, de tá muito magra. Tem pessoas que tem o rosto um lado diferente do outro. Ou tem uma cicatriz, ou uma sobrancelha que é mais falha. Alguma coisa assim. Ah, eu quero disfarçar isso. Quando você foca no teu cabelo, você faz o corte certo, a cor certa pro seu tipo de cabelo, a primeira coisa que a pessoa vai olhar quando ela olhar pra você é o cabelo. A Marcela, por exemplo, ela tem umas mestras que dão uma super iluminada, assim, né? Sim, é um moreno iluminado. Eu fiz a moldura mesmo, pra ficar só a moldura. Porque daí ele tira a seriedade, né? Porque o seu cabelo é um long bob, né? É um cabelo mais base reta. E ele tava daquele jeito, mais ou menos. Então, tava mais séria. Igual da Fabiana, é. E agora ele deu essa iluminada, né? Leveza. E a onda faz toda a diferença. Se ela tivesse com o cabelo com uma chapinha liso, ele não estaria tão harmônico com ela desse jeito. Isso é muito legal. É uma dica muito legal pras mulheres que têm, que querem apostar nesse estilo, usar sempre o cabelo com mais volume, mais ondulado, jogar de lado. Tipo essa daqui, né? Ficou bem bonito. Tem mais? Ah, os curtinhos também fazem sucesso. É um preconceito das mulheres plus que não podem cortar o cabelo curto. É, mas eu conheço várias, né? Ai, eu não posso cortar. É, cabelo preso também, né? Ah, eu não posso cortar porque meu rosto vai ficar muito redondo. E não é. Se você coloca uma moldura, olha que coisa linda. Linda mesmo. Olha esse aqui. Então, assim, você cria uma moldura. Essa daqui, a primeira, eu tinha achado até que era aquela cantora Adele, né, Sá? É que é o Sul. Perdão, agora já tô trocando. Mas não é, né? Mas a Adele também tem o rosto mais redondinho, assim, e ela já usou curtinho. E uma coisa legal é você usar a franja de lado e deixar o bico. Ah, tá. Nunca no curtinho cortar ele sem esse bico, porque daí você tira tudo que tem na frente do rosto e deixa ele limpo. Então, ele tem que ter esse bico, de preferência um bico maior que o outro, pra ficar mais despojado, pra dar aquela desigualdade no... quando a gente olha. Tipo, é ilusão. Ilusão de ótica. A gente faz uma ilusão de ótica no corte. Ai, esse daqui eu amei também. Nossa. Lindo. E olha, ela tem um rostinho bem redondinho, bem cheinho. Aliás, o rosto dela não é redondo, mas a gente olha e fala, ah, é um rosto redondo. Não é, porque ela tem o desenho do queixo bem certinho. Então, se fizer a análise, o rostinho dela não é redondo. Mas olha como o corte valoriza e como a franja lateral também minimiza a questão da bochechinha. E a cor também, eu achei. E a cor também. Um pouco mais clara em cima, nas pontas mais escuro, né? Ficou lindo. E isso que é visagismo, né? Isso que é visagismo. Você olhar e falar e tal. Você bate o olho, você já consegue ver. Na verdade, a gente faz a medição, a gente faz a análise, mas quando a gente bate o olho, a gente adquire uma experiência. Se você bate o olho na pessoa, você fala, ah, o cabelo dela ficaria melhor assim. Então, é muito... Vou dar um spoiler aqui, que tá bombando de gente querendo ser a ganhadora do sorteio dessa semana, hein? E no próximo bloco, eu vou falar quem é. Vai mandando lá no nosso Instagram, arroba tarubacidade londrina, que a gente vai fazer o sorteio no próximo bloco.